Bem-vindo ao Cinemark! A aventura vai começar! Desligue seu celular, não fale durante a sessão Não filme e não fotografe Desligue o roço Entra com latas e garrafas Desligue seu celular Os corredores são projetados Pra perfeita circulação Se voltar a energia Luzes de emergência acenderão Em traço de emergência Tem sempre uma porta ao lado Eu não sinto tão, sinto tão, sinto tão Sinto tão, sinto muito cansado Tem sempre que pôr de fumaça automático Não precisa se preocupar E a brincade acende a porta pra ajudar Agora brinque à vontade Aproveite a sessão Tem que me focar um refrigerante Com a diversão Alianz Segure esse cinema para você Alianz Soluções e seguros de A a Z A Música Música Mamãe Se mostraram Estrela Bola Esparador É Não pode ser É verdade Não pode ser É verdade É verdade É verdade É verdade Carra Babs, meu amor, você vai para Inglaterra? Oh, não! Eu não quero ver isso! Oh, não! É verdade! Oh, não! É verdade! Eu não quero ver isso! É verdade! Eu não quero ver isso! Eu não quero ver isso! Última voluntad e testamento do Falletino. Thomas Wayne. Em caso de minha morte por presente, declaro que todos meus bienes serão heredados por meu filho. Bruce Wayne. Eu não quero ver isso! Eu não quero ver isso! É verdade! Quem diabos é você? Eu sou o Batman O BATMAN Não pode ser Vamos ao passo a passo Vamos ao passo a passo Esbredado!